A União Europeia planeja entrar na justiça contra a farmacêutica AstraZeneca pelo descumprimento do contrato de fornecimento de vacinas contra a covid-19. A previsão era de que o laboratório entregasse 300 milhões de doses da vacina no primeiro semestre desse ano, mas o volume deve chegar a apenas 100 milhões. Como retaliação, o bloco também cancelou uma compra adicional de 100 milhões de doses. Países como a Alemanha, França e Dinamarca desejam que a União Europeia estude o caso em detalhes e peça aprovação dos membros para mover a ação. Com menos doses do que o esperado, os países do bloco ainda não alavancaram sua vacinação e estão muito atrás das campanhas nos Estados Unidos e no Reino Unido.